E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Nada Hort, é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, eu vou passar a minha primeira noite na casa dos meus pais, tá ligado? É isso mesmo. Mano, eu tô saindo de casa aqui agora, até porque, mano, meus amigos tá tudo viajando, não tem ninguém na sua casa. Mano, eu vou passar uma noite com os meus pais, tá ligado? Seguinte, mano, já tô com um presentão aqui pra minha irmã, eu tenho que dar pra ela, e é o seguinte, eu tenho dois presentes, na verdade, eu comprei isso aqui pra dar pra filha do Thiago Reis, pra Perolinha, sabe? E é o seguinte, esse presente ia ser pra Pérola, e esse presente seria pra minha irmã, só que como o presente da Pérola veio muito grande, eu vou dar esse aqui pra minha irmã, e depois eu vou comprar outra coisa pra Perolinha. Mano, eu tô levando uma roupinha, tá ligado, né, pra tomar um banho na casa da mãe, passar uma noite lá com ela, vai ser a minha primeira noite na casa dos meus pais, vou pedir pizza, vou fazer várias coisas, e, mano, vai ser muito massa, tá ligado? Então bora, mano, vamos partir pra lá, então. E é o seguinte, antes de ir lá pra casa dos meus pais, eu vou passar primeiro na academia, vou bater um treinão, tá ligado? Já, já, o meu projeto, o meu e o do Renato, vai se encerrar, vai chegar ao fim. E primeiro, antes de ir na casa dos meus pais, antes de passar essa noite com meus pais lá na casa nova deles, é o seguinte, eu vou bater um treinão, vou treinar, vou ficar cheipado, pai. Porque já, já, vai chegar o grande dia do desafio meu e do Renato, tá ligado? Vou ter que mostrar o meu shape, ele vai ter que mostrar o shape dele, e vamos ver, meu parceiro, quem shapeou mais durante esse dia. Cadê minha Porsche? Tá louco? Ah, tá. Tá louco, pensei que minha Porsche não tava aqui. Ela tá aqui em cima, bichona. Bora, filho, bora que eu já vou de Porsche pra casa da mãe, esqueça. Rapaziadinha, tô ansioso, hein? Mano, já vou colocar a Porsche aonde? Lá na frente, perto da piscina, tá ligado? Mano, vou acordar na casa dos meus pais, meu Deus, vou acordar como amanhã na casa dos meus pais? Olhando aquela vista, mano, da Porsche e a piscinona, tá ligado? Nossa, vou gravar até um boomerangs. Isso é lindo, vai ser massa, eu quero muito isso. Então bora, rapaziada. Bom, rapaziadinha, antes de começar esse videozão pra vocês, mano, eu quero dar um recadinho pra vocês da OneFoot, mano, que é o melhor aplicativo de futebol desse mundo, mano. Aonde você pode acompanhar o seu time do coração e os times internacionais. E é o seguinte, o futebol brasileiro está terminando e o futebol europeu acabou de voltar e já tá pegando fogo, rapaziada. E falando de futebol europeu, mano, a Bundesliga acabou de voltar. E você consegue assistir todos os jogos ao vivo, de graça, aí na OneFootball. E também diversas ligas que você pode acompanhar ao vivo e de graça na OneFootball. E lembrando que a OneFootball é o melhor aplicativo de futebol que tem no planeta Terra, tá ligado? Você consegue receber as notificações em tempo real enquanto o jogo estiver rolando. Por exemplo, o meu time é o Corinthians, ele tá jogando contra o São Paulo. E, velho, o meu Coringão acabou de fazer 1x0 no São Paulo, tá ligado? Mano, ele já vai me notificar na hora. Você consegue ver tudo em tempo real, notícias, estatísticas, mano, tudo sobre o seu time. E você consegue ver até vídeos sobre os melhores lances que estavam acontecendo no mundo do futebol. O aplicativo é desenvolvido pra atender aquilo que você quer, tá ligado? Muito além de notícias, tem jogos ao vivo. Então, mano, a OneFootball, ela é especialista, mano, em atender todos os seus requisitos, mano. É tanto quanto pra aquela pessoa que ama muito futebol e quer saber de tudo. E também aquelas pessoas igual eu, que só gostam de ver o resultado, tá ligado? Eu entro ali, vejo o resultado e, mano, já saio louco. Então, rapaziada, não perde tempo, mano. Já baixa aí a OneFootball, é completamente de graça. Eu já baixei, já coloquei meu time do coração, que é o Coringão. E é o seguinte, mano, a Copa do Mundo tá aí, não fica de fora dessa. Vem pra OneFootball e fica por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo do futebol. Partiu pro vídeo. Então, bora, rapaziada. Hoje o dia... Na verdade, hoje a noite promete. Eu amo o som dessa Porsche. Vai se relaxar. Meu Deus! Mano, o som desse carro é Mike Vick, tá ligado? Mano, é muito fácil. Então, às vezes, penso em trocar de carro, tá ligado? Em pegar um carro novo. Mas eu não sei que carro eu pego melhor que essa Porsche aqui. Que carro eu posso pegar? Deixa nos comentários aí. Que carro eu pego? Pode ser um carro que bebe menos. Porque toda vez que eu entro na Porsche, tá acabando a gasolina. Eu acho que essa Porsche tá com o vento furado, não é possível? Meu Deus! Vai, bora. Bora treinar então, rapaziada. E depois, mano, partiu pra casa dos meus pais. E hoje eu vou fazer uma reboadinha lá, hein? É, rapaziadinha. Bora nessa. E, mano, deixa nos comentários aí que carro eu posso trocar, tá ligado? Tipo... Pra gente mudar de carro, tá ligado? Não que eu não goste da Porsche, mano. Porque eu amo a Porsche. Juro. Só que... O que que nós faz? O que que nós pode fazer, rapaziada? Que carro? Deixa aí nos comentários que eu tô imbeciso. E bora, mano, bater um treinão então. E hoje, na casa dos meus pais, a noite vai ser um... Uma criança, meu parceiro. Bora. Cê tá louco. Nossa, essa porca... Meu Deus! Olha o pipoco! Nossa! Cê tá maluco. Masha. Meu Deus! Minha borboletinha vem pouco. Nossa! Bora, bora, bora. Aê. Masha. Rapaziadinha, cheguei aqui na academia. Agora eu vou treinar pra caramba. E eu vou ganhar esse projeto do Renato. Nunca ganhei. Nada, amigo do Renato. Nada. Nesse projeto eu vou ganhar. Aí, ó. Masha. Masha, masha, masha. Hoje eu vou mandar um treinão de peito. Falta dois dias pra acabar o projeto. Vai ser massa. Bora. Rapaziadinha, treino concluído, mano. Agora são 11h32. Só tem eu na academia nesse exato momento. Acabou de todo mundo ir embora. Mano, partiu pra casa da minha mãe agora. E eu vou falar uma coisa pra você. Foi o único horário que eu consegui vir hoje, mano. Hoje foi correria. Foi muito massa. Só que... Ó, vou falar uma coisa pra você. Quem quer, dá um jeito. O Renato fica com aquele migué dele lá, ó. Eu vou ganhar dele de lavada. Bora, bora, bora. Nossa, mano. Esse carro é muito massa. Fala pra mim, mano. Qual carro eu troco na Porsche? Eu tô pensando em trocar de carro. Trocar de carro ou trocar de cor, velho. Juro. Mas... Eu não sei que carro eu pego, mano. É difícil ter uma Porsche e trocar uma pra um carro melhor, tá ligado? É muito... É muito caro, velho. Não tem essa grama toda que vocês pensam que eu tenho, não. Esse carro é parcelado, tá, gente? Eu não sou igual o Renato. Queria ser. Eu gosto de mais um treino de hoje. Renato, tia, ó. Abre o zóio que eu vou... Eu vou ganhar seu dinheiro, pô. Eu tô vindo à academia tão, tia. Agora partiu pra casa da mãe. E, mano, deixa nos comentários mesmo que carro eu compro, tá ligado? Tipo, outro carro. E o carro que devo me comprar, gente. Carro barato, tá? Bora. Bom, rapaziadinha, vim aqui no Bigs, mano. Já me deparo com uma grande sobremesona. Brabíssima. Só que eu vou pegar um lanche aqui pra minha família. Como eu tô indo lá agora, eu vou... Minha mãe não levou geladeira, não levou nada. Não tem nada naquela casa pra comer. Eu vou levar um lanchinho pra ela, né? Vamos ver uma coisa gostosa aqui. Mano, isso aqui, meu amigo do céu. Pra mim, que tá de dieta, é difícil, hein, moço. Hum, será que tem comida? Deixa eu perguntar pra eles. Nossa, uma comidinha agora seria... Ia ser muito bom uma carninha dessa, ó. Tô perdido. Acho que eu vou pegar um desse. Bom, vamos ver aqui. Tô perdido. Aí, rapaziadinha, acabou de chegar tudo. Eu pedi uma comidinha. Olha, tinha fechado a cozinha e ele me salvou. Falou que ia fazer. Brigadão. Eu consegui manter a dietinha mesmo vindo comer lanche. Olha que coisa boa. Aí, brigado, hein? Bora, bora. E... Ô, Bigs. Né? Vamos fazer uma parceria aí, cara. É? Gosto tanto de vocês. Gosto tanto de comer aqui. Tô com vocês, hein? Quem tiver a parceria com o Bigs aí e quiser mandar no meu peito. Com o tatinho. Vambora. Fazer uma surpresa, eu vou levar o lanchinho. E vou passar essa noite com a minha coroa. Muito mágica. Bom, gente, passou-se duas horas. Meu pai tá guardando o carro da minha mãe pra dentro. E... De verdade mesmo. Primeira noite que eu vou passar aqui na casa dos meus pais. De verdade mesmo. Acabou acontecendo uma coisa, uma parada aqui em casa que eu não gostei. Já conversei, tá com a minha irmã. Gravei um bagulho sobre isso. Ela chegou, gente. Olha. Ela falou, olha, qual é pra você? Ah, do nada isso aqui? Ah, do nada eu aqui? Não, eu tô vindo aqui pra ver a casa. Trouxe até um presente pra você. Trouxe dois presentes pra você. É, agora você já viu. Gente, pra vocês entenderem o que aconteceu, minha irmã chegou e veio com um menino aqui pra casa, tá ligado? Vamos, hein? Eu veio fazer a revoadinha. Vamos, hein? Aí, eu gravei até outro bagulho. Depois eu assisti esse vídeo. Eu vou passar no mesmo dia, só que à noite. Eu acho que esse vídeo eu vou passar de manhã. Tá bom, é no outro. Eu me entendi. Trouxe, já. Cuidado. E é o seguinte. Felipão, segura aí. Ó, vou mostrar o presente que você ia ganhar. Esse aqui era da Pérola. Esse aqui já tá assim, gente. Vamos aqui pra Pérola. Gente, como que é pra Pérola? Esse vai estar assim. Era pra Pérola, só que eu comprei errado. Aí eu ia dar pra você. Nossa. Você não vai ganhar outro presente, que outro presente é legal, tá? Esse aqui não era nem pra ser possível, mas vai ficar porque não tem pra quem dar. É, vai ser a única opção até agora. Então, esse aqui vai ser legal. Ó, você perdeu, tá? Deixa eu ver, ó. Olha isso aqui, ó. Que isso? Olha. Isso aqui você ia gostar, tá? É Ruiz? É o nome escrito Ruiz. Ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Por que só é ela? Não, é porque eu comprei pra ela. Apareceu. Ó, abre pra você ver. Isso aqui é massa. Só que... Você não vai ganhar agora. Você não vai ganhar agora. Eu só quero te mostrar. Ah, por quê? Por quê? Por quê? Porque você trouxe gente que pagar pra não fazer voar. Tá, pode abrir. Ah, abre. Vamos ver a gente conversa com isso. Tá. O que é isso? Pô, eu gostei dessa caixa. Eu guardo a caixa também. Mentira, mas é queda. Aham. Apareceu, que linda. Gostou? Nossa, que linda. Gostou? Nossa, obrigada, juro. É. Nossa, eu gostei. E eu vim aqui trazer presente pra você e tudo mais. Que linda. E você fazendo reboadinha, né? Gente, olha isso. Gostou? Nossa, eu achei muito. Pois é, né? Perdeu. Perdeu. Perdeu, né? Agora, né? Você não queria fazer reboadinha com menina aqui em casa? Não, mas... Gente, que bom isso. Pera aí agora. Não. Daí, agora. Agora, eles são de outra espécie. Daí, agora. Perdeu. Tá bom? Vai dormir. Não, eu juro. Vai dormir. Rapaziada, deixa isso aí se acordar. Colocou lá em cima. Ah, pô, deixa empurrada aí. Vai cair. É, rapaziada. Não, sai fora. Na hora que eu quiser te dar, eu te dou. Vai, Tim, bora. Vai dormir. Vai trocar de roupa, vai dormir. Vai, meu. Vai trocar de roupa, vai dormir. Fazer um unicórnio, então. Vai trocar de roupa, vai dormir. Vai, vai, vai. Posso dar um unicórnio? Vai, Tim, bora. Pode. Vai. Vai. Bom, gente. Agora, vamos ficar com a parte legal da família. Tá? Vai, Tim, bora. Vai, Tim, bora. Vai, Tim, bora. Rapaziada, eu sou unicórnio agora. Não sou mais leitinha. É mesmo, chifrudona. É mesmo. É mesmo, chifruda. Não sei. Olha isso aí. Não, eu não tenho chifre. Você tem? Pelo menos eu tenho cabelo e você. O meu tá crescendo, tá bom? Eu tenho cabelo natural e você. Continua desse dia, gente. Você vai ver o que você vai ganhar de presente. Vai? Vai, continua me respondendo. Vai, continua. Desculpa. Tem que bater o cheiro, então. Rapaziada, bateu no meu. Não tinha de graça. Não, não tinha de graça. Hoje foi uma revoadinha, ó. Bom, vou encher minha cama aqui agora. É. Pra dar uma brincando. Gente, é o seguinte. Depois assista o vídeo que minha irmã apareceu com um monte de moleque em casa querendo fazer revoada. E agora, que tá na hora já de dormir... Você falou já, né? É, agora tá melhor a situação. Depois você tem que ver o outro vídeo. Os caras, bicho de maria. Mas foi bom. Foi bom, foi bom. É, é bom. É o seguinte. Vamos dormir, então. Vou conversar aqui com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu pai e tal. Cada um vai ficar no cantinho aqui. E vamos dormir. E até amanhã, rapaziada. Não adem. Hã? Já tá de madrugada. É, eu mostro que hora a sua mãe. Até acabou a bateria, coitadinha. Você acabou? Deixa eu ligar aqui. Olha que hora a sua rapaziada. Duas e meia. Duas e meia. Não é, não. Pai, você vai dormir nesse colchão sem ar? Eu não. Colchão sem ar. Era pra ser o colchão de ar. Esse é o colchão mais gostoso que tem. Na hora de dormir, né? Mas acorda no chão. É igualzinho o colchão d'água. Ué, não. Ai, meu Deus. Esse aí você faz com o pé. Ai, meu Deus. Esse aí você... É? Esse aí é com o pé. Eu não sabia. Você não sabia? Eu não sabia não. É com o pé. É, mas aí ele dá pra encher também com outro bagulho. Mas é isso, gente. Mas dá um pouquinho de suco pra mim. Deu. Pega aí, Felipe. Gente, eu vou dormir até amanhã. Mano, de verdade. Passando a primeira vez na casa dos meus pais aqui. A gente já conversou de várias coisas. Já deu muita risada. Só que na hora que minha irmã chegou, dá melhor raivinha. É a casa de família. Isso aqui é a casa de família de verdade. Tem que ter problemas. É? Tem pessoas querendo fazer reboada uma hora e meia da manhã. Esse aí é minha irmã. Com homens. Tá bom, cheio. Eu me irrito. Cala a boca, menina. Vai dormir. E ela tá pensando que aquilo lá é o cor dela, né? Não, ela tá achando. Imagina os gizinhos que pensam que eu sou tudo louco. Não, não é. Mas não é? Os gizinhos que vão matar nós. Como é que funciona? Olha, Letícia, desce aqui embaixo rapidinho. Eu quero falar uma coisa sobre o seu quarto, que não é seu. Tá? Só pra você saber. Gente, minha mãe falou que eu tava com uma espinhona. Calma. Nossa. Minha mãe falou que eu tava com uma espinhona. Eu falei pra ela apertar, ela apertou e espremeu. Mas tava, tava muito, tava amarelona, tipo assim. Querendo estourar. É, tava nascendo já. Mas já tá bonitão, né? Pronto. Tá doendo, hein? É você aí, ó. Vem cá. Rapaz, você é destiloso, hein? Ó, você tá pensando que aquele quarto lá é seu? Ah, não. Você tá pensando. Ah, não. Mãe, como que você deixou uma menina... Meu, que... Juro. Não, aquele quarto... Mãe, mães que tão me achando pais que tão me achando... Mulher é assim? Filha mulher é assim? Não, é que... É chata? É mandona? Ela pensa que é dona do mundo? Dá razão? Não, é só. Não, é... Ou é só porque é minha irmã que ela é chata desse jeito? Vê se você viu que a minha esposa já tá lá. Eu vi. Então. Vai. Menina. Vai. Não joga. Não, que não é que você vai dormir aqui. Eu não quero. Eu não tenho juízo na cabeça, pessoal. Você vai ficar uma semaninha comigo que você vai te dar... Eu vou te dar uma lição. Uma surra. Não acompanhou, né? Acorda, apoia, viu? Olha. Apoia. Vai, vai. Olha. Não, eu juro. Mas deixa eu falar do meu quarto. Do meu quarto. Do meu quarto. Não, eu tô querendo. Vai, fala o que você quer falar. Ó, vai ser o seguinte. O meu quarto já tem a sua casa. Eu pensei o quê? Ah, você já tem a sua casa. Você não vai ficar com um quarto grande. Pra que você vai ficar com um quarto grande? Não, mas o mais legal da minha irmã, sabe o quê? É o jeito que ela fala. É a humildade. É tipo assim. Tipo, você já tem uma casa. Você não precisa desse quarto. Então, ele é meu. Então, ele é meu. É tipo isso. Aí, só porque ela faz isso, eu não quero dar. É só por isso. Não tenha humildade no seu sangue. Não, mas lembra do jogo? Vai ter um jogo ainda. Só que o jogo... E eu vou te... Eu vou te... Fala, Letícia. Não sei se você não tá ligado. Ó. Tem o cotonete, né? Tem o cotonete. É que o unicórnio. Ó, segura, mãe. Hum, meu Deus. Hum, o portão. Vou te falar como que vai acontecer. Pega o travesseiro. Vai lá do lado. Ai, meu Deus do céu. Vai lá. Olha como vai acontecer. Me dá um travesseiro. Aqui, tira. A Letícia tá fazendo isso só pra te irritar hoje. Ó, o chifre aí, batendo. Fica aqui. A gente não pode sair do lugar, né? A gente não pode sair do lugar. Tá. Tá. Aí ela vai bater no outro, sem sair do lugar. Aí você vai ver o que eu vou fazer no dia que foi o desafio que eu comete. Tá bom? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai. 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 Meu Deus do céu. Me segura aí. Ah, meu Deus. Vai ser fera, meu. Ai. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ele é tão fácil. Ai, cacete. Você sentou demais. Que que Deus do céu? O que é veio? O que ele dá para vir? O que eu сторону, mãe? Você vai arrefeitar? Eu vou arrefeitar você no dia. Essa disputa vai ser... Mãe, pega meu suco. Tá aí, ó. No chão. Tá vendo que eu vou arrefeitar você? Nossa, eu fico fe... Você rouba o cara aqui. Eu tenho que cuidar com blusa. Gente... É assim que eu vou fazer com ela. Ele acha que ele é quem. Nossa, quase caiu já. Calma. Fica pronta. Calma, ele tá de novo. Oh! Vai, vai de novo, vai! Tem que defender, vai. Ai! Essa doeu. Essa doeu pra caramba. Ai! Chega! Vem! Vem vir a tua mão, né? Vai! Vem! Opa! Opa! Me respeita. Eu sou mais velho do seu irmão. Eu nem pago ingresso. É, FI. Não pausa. Não pausa. Não pausa. Não sou eu. Deixa eu olhar que você é meu aqui. Eu tô com dor. Eu quero pegar água pra nós. Tá bom, vou pegar pra mim também. Então vai. Porque eu quero também. Então vai. Não é pra você não. Não. Chega. Rapa. Vai, vai. Vai, passa. Tá vendo? Quem manda aqui? Eu que mando nessa casa. Gente, não é isso. A gente vai dormir. É, mas expulsamos ela. Mas eu não fiz nada. Tá vendo? Vou dar um pau nela. Essa menina aí tá muito folhada. Pois tá. Você acha certo, pai? Eu achei. Você tem que mandar nessa casa. Isso aí. Não tem isso, mas eu vou beber. Fala pra ela. Acaba de guardar duas garrafinhas. É, menina. Pega lá água. Procura. 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 Você é muito chata. Procura. Tá lá dentro. Olha lá dentro. Vai. Você. Vai. Procura. Procura. Você nem procura. Eu vou colocar. Letícia. Não me faz jogar esse gelo em você, não. Não. É outra. Mas essa aí serve. Vai. Me dá. Procura. Se prepara que no dia do jogo o pau que eu vou te dar. É. Porque eu vou ter um unicórnio em mim. A Letícia. Eu vou ter um unicórnio em mim. Vou pegar aqui. Olha aí. Eu peguei pra mim. Não, meu amor. Obrigada, pai. Boa, hein. Meu ovo. Se repõe. Gente, vamos dormir. Meu Deus do céu. Foi muito bom. Você vai dormir longe de mim, tá? Hoje. Não aguento. Não aguento. Pô, deixa de pé. Me não irrita. Não sei se você já sabe. Mãe, eu vou afogar ela. Quando você... Eu vou afogar ela? Quando você tá de TPM, as meninas vão ter... Fica quieta. As meninas... Deixa eu falar que as meninas estão no seu YouTube. As meninas do YouTube. Quem sabe ficar de TPM, sabe. Entendeu? É isso que eu falo. É isso. Nossa, falou nada com nada. Quem sabe ficar de TPM? Ninguém sabe ficar de TPM. É chato. É. A gente tá vendo. Gente, vamos dormir. Se você quer que ela acorda amanhã, Letícia, como? Deixa nos comentários aí que amanhã vai ser o bom dia. Eu já pensei nesse vídeo, já. Quem for fazer? Tô falando. Se prepara. Vai estar tenso. Ai, que menina. Ela tem que suportar. Não, essa menina tá chata. Olha. Do outro lado, já. Juro. Boa noite, gente. Cala a boca. Não aguento uma vez sua voz. Vai-te embora. Vai-te embora. Para de falar comigo. Tchau. Não dorme. Não dorme. Vai-te embora. Você está ferrado. Vai-te embora. Espera. Eu vou dormir aqui. Então vai pro seu canto. Sai da minha frente. Vai embora. Vai, vai. Vai embora. Eu vou dormir aqui. Tchau. Vai embora. Tá. Tô aqui já. Meu Deus. Camila de doido. Meu Deus. Camila de vocês também é assim? Ai. Calor. Calor tanto. Eu não tenho condicionado essa casa, não? Só nos quartos. Nos quartos tem? Tchau, gente. Vou dormir. Boa noite. Tchau, Felipe. Tchau. Boa noite. Peraí. Mano, o meu pai... Você não gravou isso. Não gravei. Eu já tinha ido dormir. Eu, tipo, já tinha parado. Não, não. Mentira. Não, não. Mentira. Mano, eu gosto de puxar a câmera. Mentira. Mentira. Deixa eu ver. Não, sério. Aqui o furo, ó. Mano, eu vou avulsar nisso aqui. Cadê? Mano, como? Mano, como? Não tinha tampa. Como? Essas energias ruins. Vai embora. Mas cadê a parte? O alto. Que parte? Pai, como que você ficou enchendo até estourar? Não, explodiu sozinho. Ah, tá. Confia. Confia. Gente, agora a gente tá numa casa com cinco pessoas e dois colchões. Dá pra usar de nem sol só. Você vai dormir aonde? Não, mano. Ah, tá aqui dentro, ó. Dá pra mandar lá no borracheiro. E agora, pai? Não tem galantia. Meu Deus do céu, mano. Tá indo tudo. Tô sabendo que eu fazer isso, então. Quer que eu mostre lá? Mostra lá. Gente, ó. Vou mostrar que o meu irmão é preguiçoso e não quer levantar da cama. Tô cansado. Suforgado. Ó. Meu pai. Estourou. Olha isso. Saiu. Rapaz do céu. Meu Deus, pai. Como você fez isso? Ele fez um barulhão. Mas levou um susto. Eu também. Meu Deus. Não, ferrou tudo. Não, ferrou muito. E agora? O que que isso aconteceu? Você vai ganhar aqui? Eu nunca vi um colchão desse estourar na vida. Eu tô meio cansado, né? Tá vendo? Eu fiz igual aqueles levantamentos, assim, ó. Ó. Ou não? Meu pai tava achando que o bagulho era academia. É, não. Ele tava lá. Não, mas é... Imagina se fosse o Carlão aqui, mano. Tava tão triste. Não, sério. Não, sério. E agora? Agora eu vou usar ou de manta ou de fogo. Meu Deus. Ai, meu Deus. Não tô nem nada aqui? Será? Vai ter que dormir no chão mesmo que eu vou dormir. E agora? Leo. É você, Tita. Você tá me irritando hoje. Três fogo, calma. Três fogo. Vai. Dois, três e... Ai, bosta. Vai. Dois, três e... Calma. Ganhei. 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 Não. donors. vai derrubar você vai 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 não joga não 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 nossa que menina só fora sai você que é burra você é assim eu que vou dormir você vai dormir no chão agora sai daí que o pai vai dormir aí olha que chata olha que você fez aqui no chão não limpa com a coberta não é pai que você vai fazer agora pai e agora vou levar lá eu vou dormir na caçando da caminhonete passei uma noite na caminhonete um vídeo mano meu pai fez um carro fofo no chão agora amanhã não precisa fazer a mudança a casa em eu acho que eu fui encher na bomba deu ruim eu podia ter enchido aqui ó mas ia dar mesmo olha também você não parasse de pisar pelo menos eu vou dormir ali já tem uma tradiceirinha não tem uma fita aí não uma fita para não tem nada nessa casa ainda tem uma fita acho que tem sim porque se tiver uma fita passa a fita ou estourou muito eu acho que se eu fazer aquela recalcitada fica bom ai ai gente ó vamos ver que vai dar vamos ver vamos então falando estourou mesmo o barulhão que fez mano meu deus tchau vamos ver o que que acontece gente seguinte olha que meu pai tá fazendo não se a NASA descobrir isso aqui os caras vão me ligar rapaz você tá indo bem hein não eu acho que até vai mas vamos ver eu acho que vai dar certo vamos encher lá ó gente dica se um dia isso acontecer em casa pega isso aqui vai virar tutorial tutorial do youtube vai se estourou na minha mão já estourando um monte de gente só que ninguém pensou no que eu fiz é na verdade as pessoas tiram fora né é e eu recupero vamos lá rapaziada traz a rapaziadinha aqui ó eu tenho certeza que deu certo não eu acho que até vai eu acho que se você estiver pensando tá enchendo tá enchendo tá enchendo rapaziada tá enchendo virou de solteiro hahaha tá me lembrando falei tá enchendo nossa gente tá enchendo mesmo olha isso tá enchendo real real mentira mesmo rapaz pais do céu cê tá sendo giro então galera e mais ia e eu doutor vai ajudar ele vai ajuda aí se você quiser ah ó A parte mais difícil era pensar, Felipe. Mano, você é esperto, hein? Você é forgado pra caramba. Felipe, ajuda o pai. Coitado, o pai tá velho. Felipe, ajuda o pai. Vai, Felipe, ajuda o pai. Ele tá velho, tá? Mano, mas pior que tá enchendo, juro. Olha isso. Pior que tá enchendo. A porcinha do Felipe. Vai. Vai, Felipe. Estou confiando. Vai, Felipe. Mãe, tá enchendo de verdade. Meu, tá enchendo. Pai, parabéns. Foi bem, hein? Não, o pai foi esperto, juro. Mãe, eu criou uma massadinha aqui. Ai, que forgado. Eu tô achando aí. Mas você nem fez nada. Não, mas eu tô cansado. Você sabe o quê? Eu tava o dia inteiro hoje na academia. Só isso. Tá bom. Só porque você foi na academia. Eu comprei lanche. Ô, eu comprei lanche. Você comprei lanche? Olha. Ó, tá enchendo. Não encheu? Gente, encheu. Ó, tem que fazer aqui igual aqueles caras do gás lá. Pega a buchinha, mano. Vamos ver se tá lançando. Meu, gente. Então, ó. Pera aí que eu vou pegar a buchinha. Agora é sério. Agora é sério. É importante. Olha lá. Não, deu bom até, ó. Olha isso. Não, o bolo tá cheio mesmo. Olha isso, gente. Tipo, olha isso. Meu, deu muito bom. Deu muito bom. Pegou água, pai? Hã? Pegou água? Pega a sua asso. Não, vai calar do ninho. Olha o que eu vou fazer. O que você tá fazendo? É bom. Esqueninha. Agora vai molhar o paixão. Olha aí. Pera aí, pera aí. Vai dar tudo certo. Corta essa parte. Store. Store, corta. Corta não. Corta não. Deixa tudo. Eu não pônei, eu não pônei. O que você tá fazendo? Quero ver se tá vazando. Tá vazando. É, o filhinho, olha aí. Ah, vê se tem uma fita agora, pai. Se enrolar um monte. Pega lá a fita. Tá vazando. Pega lá a fita. Pega a fita. Pega a fita. Vai ajudar. Vai, seu vagabundo. Sai da massagem. Mas aí vai ter que fazer plantão, mano. Em duas em duas horas, uma gente. Gente, o que tá acontecendo? Era só uma noite de dormir. Agora tá uma bagunça. Aconteceu já muita coisa, já. Levei uma surra. Agora é hora de achar a fita. Achou a fita? Mãe, acho que tá a fita. Agora tá todo mundo pra cozinha. Agora, agora eu já sei. Porque vem, é outra fita. É outra fita. Achou. É essa? Sério, filhinho? Essa aí. Essa daí é 3M, bebê. Não tem aquela brancona? Não, não tem aquela brancona? Não mudando pra comer pra cá. Só vai ter esse mel. Não, essa aí certo. Eu acho que se passar várias vezes, assim, eu acho que dá. Depois tem um peçezinho. Vamos lá ver, então. Saúde, homem, pai! Saúde, homem, pai! Cala a boca. Cala a boca você. Vai. Vai. Vai, encheu, encheu. Vai, vamos ver. Pai do céu, era só uma noite, agora tá nisso. Vamos ver se era assim. Ó, tô. Mas você. Mas você. Não, sabe qual que é o esquema? É dormir agora até você pegar no sono. Porque a hora que você acordar já tá limpado. Pai, você tá conseguindo. É, tem, eu fui. Vai, vamos torcer pro pai. Pai, 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 pai. O que é que estourou? É porque tirou a proteção verde. Que verde? Que verde? É porque tinha aqui, ó. E eu vou enrolar com tudo, ó. Ah, eu entendi. Boa, rapaz. Nossa, meu pai tá ligente, mano. Ih, mano. Ah, vulcãozinho. Olha o meu cabelo. Ah, não, vai daí. Vai, vai, vai. Mãe, o pai estragou. Ah, mas me deixa o like, mano. Sério mesmo. Deber, me deixa o like. Deixa o like, só por isso. Pai, o pai estragou de novo. É que eu coloquei a água, estou recolhendo. Pega aqui, pega aqui já. Deixa eu segurar, rapaziada. Gente, aqui deu certo, deu. Meu Deus do céu, viu? Meu pai vai tentar arrumar. Mãe, vai massagir a mão. Vai na terceira detetiva, vai. Eu vou fazer outra coisa. Você vai massagir? Obrigado, não faz isso. Pai, Chita. Batei em meu braço. Duas e cinquenta e oito da manhã, só vai dar. Felipe, é gente, a gente, tipo, está tarde já. O povo deve estar comentando assim, meu, por que você não compra o teu colchão? É porque não tem, gente. Não tem o que fazer agora. Vamos fazer o seguinte, eu vou dormir um pouquinho, aí o pai fica de prontidão. É cervejamento de dormir, aí depois ele se acorda e o pai dorme. Aí depois o Felipe acorda e ele se adorme. E a sua mãe, eu passo a dormir em oito horas. A mãe, a mãe como é mãe, ela pode dividir essa cama comigo. É de solteira, a gente pode dormir junto. Aí sabe o que acontece? O Felipe dorme um pouquinho, a Alisa dorme um pouquinho, a mãe dorme pra sempre, eu também. Olha, você não tá com esse negócio aqui que você tem rinite. Felipe, é uma cidade no meu pé? Também não tá merecendo. Ah, isso é um fideio de um, tipo de um. Ninguém vai fazer uma cidade em mim. Vou fazer de um, vou fazer de um. Viu? Nathalie! Chama lá, gente, chama a namorada. Ai, Jesus. Não faz tempo. Eu vou fazer o rei pra esse de dentro de dentro de dentro de dentro. Como eu faço isso? De dentro pra fora, colocar o rei, o... Mas não tem fita. Isso não é bordo de piscina, não. Você conseguiu sentar com isso daqui? Mano, eu não vou fazigar mais. Ai, meu Deus. Meu Deus. Mano, minha família... Boa noite, gente. Vamos, depois eu vejo. Minha família vai... Vai dar sim, pai. Vai dar certo, eu tenho certeza. Coloca a bunda. Dá tchau aqui, gente. Tchau, se der certo eu volto. Tchau. Você vem com o bico pra cima? Eu não sei o que você fez. Mas tá dando certo. Eu tô vendo. Pai, eu acho que tá bom, pai. Vem pra você dar grande dia. Meu Deus. Eu não sei o que você fez, mas... Não, ele deu certo, mano. Deu? Mãe, olha essa ideia do pai. Mas se eu deitar... Não, calma. Calma, calma, Tita. Eu não vou dormir aqui. Cuidado. Vou dormir aqui. Não, eu não sei o que o pai fez. Mas... Tá dando. Ele colocou a garrafa inteira, encheu a garrafa... E tá, tipo... Tá bom até. Tá bom, pai. Vai estourar de novo. Não, pai. Ó, você pode ser várias coisas, mas... Burro não. Desistir. Jamais. Sabe o que você tem que fazer, filho? Sempre? Não estourar o colchão. Os melhores recursos. Tem que fazer com o que você tem, ó. Mas como que dá uma garrafa aí agora? É só dormir solteiro, bebê. Com certeza você chega a dormir solteiro. Mano. Pai. Gostou, né, filho? Gostei, mano. Boa noite. Eu vou... Boa. Boa. Mano, não sei o que ele fez. Mas funcionou, no final das contas. Agora? Eu não tô dormindo. Hã? Botecão pra dormir, então. Filho, ó, que eu torço com você. Ah, mentira. Ah, mãe. Ah, tu... Incrificado. Não é pra você, não, invejosa. Vem passar no seu irmão. Rapaz, eu não. Estão me pagando, só. Oi, obrigado, mãe. Vou colocar uma massagem nas costas também. Ah, la boca, menino. Deixa eu... Não, juro. Deixa a minha mãe me mimar. Massaginho. Uh-hum. Pai, faz massagem nas costas. Não faz, não, pai. Viu como é humano? Tipo... Ô, pai, você viu que a letra não te ajudou, né? Eu gostei desse tipo de atividade, sabia, bebê? Olha o tanto que cresceu meus peitorais. Ah, pronto. O pai tá fazendo bagulho com uma academia. Não é? Mãe do céu, mãe, olha. Olha, olha. Mano, tá gostoso. Não sentindo o pé, hein? E olha o peitinho, ó. Papai, mãe. O que eu falei? Ai. Muito bom. Pronto, cheio. Não, eu também. Faz no outro. Só um pé. Não, num pé tá doido. Olha, gente, que folgado. Pai, perdi umas costas. Gente, vou dormir. Nossa, agora ficou muito bom. Era assim que eu queria dormir na casa da mãe. Massagem, ficar quieto, de boinho. Aí chega aqui, tá tendo revoado, meu pai estola com o chão. Olha, doida. Muito bom dia, rapaziadinha. Mano, acordei agora. Nossa, foi muito tarde, hein, moço. Letícia? Oi. Você vai ver, tá? Não, você vai ver. Mãe, você viu o dia que ela fez? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, minha irmã me acordou com a arma e eu joguei a arma lá em cima de raiva. Tá lá em cima? Eu nem sei onde tá. Nossa, tá aqui. Mano, minha irmã veio aqui, ó. Você vai ver, tá? Mano, minha irmã pegou a minha arminha. Então, ela é lá na minha casa. Como que ela tem aquilo lá aqui? Onde que tá? Você jogou? Você olha aqui. Eu joguei aqui pra cima. Pode estar no vizinho. Não, eu joguei lá em cima, né? Eu joguei aqui. Ali, ó. Então eu tô vendo negócio laranja. Tá bem onde eu tô. A gente não é a folha. Ah, bem ali, tô vendo. Depois, na hora que eu falar pro jardineiro, dar uma limpada nesse mato aqui, eu vou falar pra ele pegar. Porque, meu amigo, quebrava, hein? Nossa, eu dormi tarde. Aí, sabe quando, tipo, você vai dormir sem sono, mas na hora que você acorda, você tá morrendo de sono? Mano, tava desse jeito, velho. Depois eu vou mostrar pra vocês, gente. Mano, olha a visão dessa casa, velho. Que casa linda. Parece que eu tô nos Estados Unidos. Olha isso. Não, que casa massa, velho. Juro. Você tá doido. Hoje o piscineiro vai vir aí, dar uma limpadinha na grande piscina. Top. E, aos pouquinhos, a gente vai organizando tudo essa casa zona aqui. Massa demais. E é isso, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, mano, deixa o seu like, tá ligado? De verdade mesmo, mano. Primeira noite passando aqui na casa dos meus pais. Sai fora. Pensei que você tava com água. Nossa, eu tô com uma raiva de você. Juro. Você tomou banho, né? Você tomou banho, né? Eu também, mas eu tenho que sair, eu vou atrasar, né? Então passa. Bate embora. É, gente. Eu tô deixando esse vídeo por aqui. Vou partir lá pra casa dos meninos. Vou tomar um banho. Tô desde ontem, tô tentando tomar banho. Não ia tomar banho na casa da mãe, nem tomei. Ai, eu não quero ir pra casa agora. Queria ficar dormindo. Mas tá bom, mano. Tem que acordar, tem que fazer os bagulhos. É isso. Valeu, mano. Falou aí. Falou aí. Tchau. 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 Tchau.